Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Nos últimos dias, muita gente me perguntou onde estavam as minhas lives com a Anitta, que eu não compartilhava mais nesse canal do YouTube. Então eu resolvi compartilhar com vocês uma que fez bastante sucesso, que foi aquela na qual a gente discutiu um pouquinho o fascismo e o nazismo. Então, assistam, pra quem gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Oi, amiga! Olá! Ai, Jesus, vou colocar um filtro que minha cara tá boa. Ah, eu também vou colocar então, porque eu tô... Eu tava dormindo agora, amor. Gente, e assim, e essas crises políticas, esse estresse, essa tensão o tempo inteiro, gente? Mas a pandemia... Então, o que eu quero propor pra vocês é que a gente faça uma análise, eu vou tentar desenvolver a ideia do que foi o fascismo e o nazismo de um jeito que vocês compreendam, mas sempre lembrando que se... Eu vou indicar filme também depois, que eu já fiz a lista. Se vocês quiserem entender as particularidades, as datas e tudo mais, é melhor, enfim, se aprofundar, pesquisar, tem tudo disponível na internet, vocês podem dar uma olhada. O que é importante... Lembra que a gente falou de esquerda e de direita? E que eu fui falando das ideologias, socialismo, liberalismo, etc. Eu fui falando que as ideologias são uma forma de interpretar um mundo que vão surgir pra resolver um problema. Então, quando a gente vai falar da ideologia liberal, a gente tinha um problema do poder demais na mão do rei, da nobreza e tal, e a burguesia pistolona, então eu preciso dar um jeito de falar, hum, pera, quero um espaço de direito. Depois, a gente fala que o povo mais pobre começa a ver que tem interesses que conflitam com os interesses da burguesia, então você vai vendo surgir uma ideologia que preza mais a igualdade, então uma ideologia de socialismo, que depois evolui pro comunismo com o Marx, e aí o socialismo é uma etapa, lá, lá, lá. Mas tudo pra resolver os problemas que se apresentam. Quando a gente começa a falar de século XX, a gente começa a ter problemas muito significativos com as guerras, tá? Porque a gente, que guerra que você lembra? Quando eu falo de guerra, que guerra que você lembra? Primeira, segunda, guerra, fria... Ó, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Legal, domina isso e a gente vai conseguir partir. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente vai falar de uma briga entre alguns países, então de um lado a gente tinha a Tríplice Aliança, de outro lado a gente tinha a Tríplice Entente, não precisa lembrar o nome, mas o importante pra gente saber é que o maior perdedor da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra foi um horror, tá? As pessoas, no começo, elas estavam até animadas pra entrar na guerra, porque tinha essa história do nacionalismo, os estados nacionais, achavam que a guerra ia acabar rápido e tal, no fim das contas a guerra durou muito mais tempo, teve aquela história de guerra de trincheira, trincheira é o buraco no chão, as pessoas ficavam presas nos buracos no chão, e aí os mortos lá do lado, começou, todo mundo que não tinha ido pra guerra, por exemplo, as mulheres começam a sofrer as consequências da guerra ter durado tanto tempo, porque os homens estavam lá, então as mulheres começam a ter que exercer as funções dos homens, tem vários problemas que afetam todas as pessoas, as pessoas estão cansadas e tá todo mundo, os países começam, já gastaram tudo que tinham pra que a guerra acontecesse, então você começa a ter um problema de crise econômica também, e no fim da Primeira Guerra Mundial, o maior perdedor da guerra foi a Alemanha, a guerra mundial, a solução pra Primeira Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes, e nesse Tratado de Versalhes, não só a Alemanha foi declarada como a culpada pela Primeira Guerra Mundial, mas ela teve impostas contra ela uma série de restrições e obrigações, pagamento de indenização, a impossibilidade de ter um exército maior do que não sei quantos mil homens, não me lembro agora exatamente, mas a Alemanha se sente, ela é prejudicada não só economicamente, mas também moralmente, certo? Então, o povo alemão tá puto, tá puto, tá ressentido, tá magoado, tá incomodado, foi, sabe, assim, menosprezado, então existe esse sentimento. Na Itália, também tem isso, porque a Itália é uma vira casaca na Primeira Guerra, ela tá primeiro do lado da Alemanha, depois ela vira casaca, porque prometeram pra ela algumas terras, no fim das contas ela não ganha as terras, mas, enfim, a situação também tá uma bosta lá. Bosta, não sei se eu posso falar bosta na live, mas, enfim, uma bosta. O que que é importante da gente saber sobre a Itália? É, porque o fascismo vai surgir primeiro na Itália, tá? Então ele vem antes do nazismo, tanto que o nazismo também é chamado de nazifascismo, porque ele chupa um pouco da ideologia fascista, beleza? Ai, que horror, então já não gosto. Olha só, então será que você é antifascista? Acho que sim, não é mesmo? Mas vamos lá. Então o povo da Itália tava muito frustrado, a situação econômica não tava boa, e o que que é muito perigoso quando as pessoas estão sentindo essa frustração? Então, quando a conjuntura, quando o cenário impõe pro povo de um país, não só uma consequência econômica, mas também uma consequência moral, que é o de se sentir menosprezado, se sentir diminuído, sabe? Você tá ali muito frustrado. As pessoas precisam começar a achar um culpado pela própria miséria. Eu preciso achar alguém pra eu jogar essa minha frustração. Pra você se sentir menos, pior. E pra eu poder imaginar que existe uma saída pra aquilo. E neste cenário, é que começa a... Esse cenário facilita a ascensão, o crescimento, o apoio a ideologias autoritárias que são centradas na figura de um grande líder, o cara que vai resolver todos os problemas. E que diz pra você que o responsável por aquilo que você tá vivendo é o outro, e não você. Então, o diferente. Aquele que eu aponto como inimigo. E a ideologia... As ideologias fascistas, elas são muito alicerçadas nessa coisa da violência. A violência no discurso. A violência quase como um canal pra você poder se livrar daquela raiva, daquele ressentimento que você tem dentro de você. E que num contexto em que as pessoas estão sofrendo com a crise econômica, e estão sofrendo com a sensação de desmoralização, de frustração, isso vai crescendo. E isso aconteceu na Itália, com o Mussolini, e depois vai acontecer na Alemanha, com o Hitler, e na Alemanha, com um traço muito relevante, que é uma característica bem própria do nazismo, que é a questão do racismo. Das teses de supremacia de uma raça. E isso que autorizou o genocídio praticado pelo regime nazista. Por quê? Porque as únicas pessoas que deveriam viver, porque as pessoas apontadas como os outros, os responsáveis pela minha miséria, deveriam ser eliminados pra garantir que a gente pudesse se desenvolver. Nós, o povo alemão, a raça ariana. Entendeu, gente? Eu tô colocando nós aqui, não porque eu sou nazista, tá? Eu só tô fazendo uma alegoria pra vocês entenderem mais ou menos o discurso do rito. Alguém vai editar esse vídeo? Eu inscrevo. Pelo amor de Deus, hein, gente? É, então, mas o que que eu acho que é muito relevante aqui pra gente compreender? As ideologias fascista e nazista, elas não foram impostas à força pras pessoas. As pessoas consentiram com o crescimento delas. As pessoas aceitaram o crescimento dessas ideologias. Enquanto as pessoas não estavam se dando conta dos horrores do regime nazista, a situação econômica da Alemanha efetivamente melhora. E aí a gente precisa ficar muito atento pra entender que um líder autoritário que desenvolve, que tá ali defendendo uma ideologia violenta, racista, de novo, autoritária, ele não necessariamente vai enfiar isso nas pessoas goela abaixo. Ele vai pedacinho por pedacinho. E se a gente não ficar muito atento, a gente corre o risco de chancelar isso, de aceitar isso, de falar, ah, é, realmente, a gente tem uma crise. Ah, realmente, o problema pela nossa crise é o imigrante, é o negro, é o judeu, é o índio, é o cigano. Entendeu aí o perigo? E aí, qual... Vamos lá. Então, a gente sabe, a gente tá falando, a gente tá falando na Itália de 1919 até 1945, que é o fim da Segunda Guerra, porque aí na Segunda Guerra a gente tem essas... a ideia de expansão da Alemanha nazista, da Itália fascista, mas principalmente da Alemanha. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial de todo mundo brigando, no fim das contas, os capitalistas, os Estados Unidos vão se juntar com a antiga União Soviética, que é socialista, que a gente já estudou, pra derrotar o nazismo, e aí depois eles começam a brigar de novo e vira Guerra Fria. Mas, enfim, então quando a gente fala de fascismo e nazismo, pensando na Alemanha e pensando na Itália, nesse espaço de tempo, a gente pode entender como as coisas aconteceram lá. mas é importante a gente pensar no que aconteceu lá pra tomar bastante cuidado pra gente não fazer mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Hoje, onde a gente tá. E aqui eu tô, por acaso, falando no Brasil, mas esse é um alerta que tem que ficar pro resto do mundo. Por que que isso é muito relevante? porque muito embora os símbolos nazistas tenham sido criminalizados depois do final da Segunda Guerra, na maior parte, não vou falar aqui na maior parte do mundo, porque eu não tenho dado de quantos os países, mas aqui, por exemplo, os símbolos nazistas são criminalizados em vários outros lugares, você não pode fazer apologia ao nazismo de forma explícita. Mas as ideologias que têm os mesmos elementos centrais dessas ideologias fascista e nazista, elas não morreram, tá? Então, existem pessoas que defendem ideias que guardam uma semelhança nuclear, então, naquilo que é essencial, com o que era defendido na Itália fascista, com o que era defendido na Alemanha nazista. Essas ideologias, elas sobrevivem. E é por isso que a gente vai falar em neonazismo e neofascismo, que são o neo, o novo, as novas formas como essas ideologias se manifestam no mundo. E como os símbolos explícitos foram criminalizados, a gente precisa tomar cuidado com aqueles símbolos que são sugestões. Entendeu? Porque este é o instrumento. Então, toda vez que a gente vira alguma coisa que, puxa, parece que está fazendo uma aproximação com esse povo que defende, por exemplo, uma ideia de supremacia racial, a gente tem que ficar muito atento. É, porque começa, como você falou, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e quando vai ver, puh, muito bacana. Ponto um. Sempre que existe uma tentativa de restrição de direitos, a pessoa nunca vai chegar a falar Oi, gente, tudo bem? Então, deixa eu aqui pegar os direitos de vocês, porque eu quero que vocês se lasquem, tá? É só pra prejudicar vocês mesmo, viu? Obrigada, hein? É pro meu poder. É pra eu exercer e fazer o que eu quiser. A pessoa vai falar Não, é pro bem de vocês. É pra gente preservar os valores da nossa sociedade. Aí, por isso que eu preciso de um inimigo. Porque eu preciso dizer Olha, tem um inimigo ali. O judeu, o negro, o comunista. Tem alguém pronto pra te atacar. Então, você precisa me dar todo o poder pra eu conseguir derrotar esse inimigo. Então, depende da criação, da manutenção dessa ideia do inimigo. E aí, você me dá e fala Ai, é mesmo? Olha, então tá bom. Então, pode fazer tudo o que você quiser pra derrotar esse grande inimigo. E aí, você fala Depois de um tempo, ele fala Viu? Agora o teu direito também. Entendeu? E eu sempre falo isso nos meus vídeos. Cuidado pra alimentar o monstro do autoritarismo porque ele volta pra te comer. Então, a gente tem que ter É porque eu penso que tudo que é agressivo assim é a partir do momento que confronta alguma coisa que pensa diferente de você você não vai ser bem aceito você vai ser apedrejado igual então você precisa pensar 100% igual todos os detalhes igual aquelas pessoas que você tá defendendo é bem E isso é muito importante Eu me sinto bem presa assim eu me sinto não livre eu falo meu Deus E lembra que eu falei que a ascensão desses pensamentos dessas ideologistas ideologistas dessas ideologias fascista e nazista surgem num contexto em que os países estão em crise tá? Então se você pensar entre o surgimento do fascismo na Itália que começa ali em 1919 vai se fortalecendo por decorrer do tempo até você chegar numa fase mais significativa do nazismo na Alemanha você tem também uma crise econômica de 1929 que foi a quebra da bolsa de Nova York o povo pode pesquisar Então o mundo também enfrenta um problema Agora as agências internacionais o FMI por exemplo tá falando que a gente em virtude da pandemia do coronavírus vai enfrentar uma recessão pior do que a de 1929 Então nós estamos num cenário perigoso economicamente e nós estamos vivendo num momento de frustração de ódio de ressentimento de nacionalismo America first Brasil acima de tudo a gente tá vivendo um período de o imigrante não é bem-vindo os povos indígenas não tem que se denominar povos indígenas é povo brasileiro e nesse cenário em que as pessoas estão incomodadas estão experimentando as consequências morais e econômicas da crise e da desesperança a possibilidade de ganhar poder ideias totalitárias e supremacistas supremacia racial a ideia de supremacia racial é a ideia dos encapuzados da Ku Klux Klan por exemplo tá? de que os brancos são superiores aos negros eu vi um outro filme esse dia sobre isso chama Blacks Blacks Men Klan acho que é isso tem três filmes quem quiser anotar a cor púrpura infiltrado na Klan a outra história americana um dos primeiros cuidados é tomar muito cuidado cuidado mas ficar atento pra não chamar de fascista todo mundo que discorda de você porque isso vulgariza o termo se todo mundo é fascista ninguém é fascista então deixar pra chamar de fascista quem de fato tem ali apresenta as características de um líder fascista ou de uma pessoa que defende ideias que podem ser caracterizadas como ideias fascistas a partir daquilo que a gente falou agora mas isso não significa que você não possa chamar ninguém de fascista porque se a pessoa se comporta defendendo essas ideias ou neofascistas novo fascistas ou neonazistas novo nazistas e aí a gente vai fazer uma transposição dessas ideias de onde elas nasceram pro nosso contexto pra nossa pra nossa realidade se as pessoas defendem esse tipo de ideologia elas tem que ser chamadas dessa maneira e a gente precisa ficar muito atentos porque como os símbolos foram criminalizados não pode ser explícito vai ser implícito vai ser sugerido vai ser insinuado é mais difícil era mais fácil não ter criminalizado porque aí a gente consegue identificar porque agora é uma confusão mas eles iam usar do mesmo jeito a insinuação porque qual que eu tava lendo agora um livro que depois eu posso até te falar de um cara eu adoro quando eu chamo eles de cara de um cara chamado Adorno falando sobre as técnicas dos oradores fascistas e ele fala o seguinte que a técnica da insinuação é muito boa porque ela gera uma identificação entre a pessoa que tá falando e o público mesmo se eles não estiverem pensando na mesma coisa então se eu falo assim pra você é sei lá ah eu tô usando aqui uma tocha na minha manifestação tá aí eu falo ah vocês sabem o que quer dizer isso né eu tenho 500 pessoas na plateia essas 500 pessoas podem pensar que isso quer dizer uma coisa diferente mas todas elas vão fazer tipo aham e achar que elas estão se identificando comigo a partir e se eu sou explícito por exemplo se eu digo eu estou usando tocha porque a cucucis quando eu usava tocha o povo que fala oi eu não acredito em tese de supremacia racial vai sair da minha plateia se eu não sou explícito pros que aceitam as ideias supremacistas eu posso dizer tipo pros que rechaçam eu falo não era só pra ficar claro de noite sabe a sonsa a pessoa sonsa um pouco isso você sabe que a pessoa tá falando o negócio mas ela faz imagina não foi isso que eu quis dizer que absurdo entendeu então tem que ficar muito atento principalmente se a gente começa a ver coincidências de símbolos que podem significar assim símbolos complicados que são associados a uma galera que defende umas ideias neonazistas e neofascistas então um exemplo bom que surgiu essa semana se você tá lá numa manifestação em apoio a um governo que tem como lema Brasil acima de tudo você olha pro lado e tem uma bandeira da Ucrânia é estranho não é não porque o que é a bandeira o que é a bandeira tá fazendo ali mas o que significa a bandeira da Ucrânia então pois é aí as pessoas vão defender significados distintos pra bandeira da Ucrânia algumas pessoas vão dizer que a pessoa que tava lá é ucraniana e que a bandeira da Ucrânia tem um significado tradicional lalá outras pessoas vão dizer olha existe um grupo de extrema direita na Ucrânia que muita gente chama de neonazista cujos integrantes alguns integrantes já deram entrevistas falando que defendem ideias parecidas não exatamente iguais as do Hitler e que usam esses símbolos aí algumas personalidades no Brasil vão falar sobre ucranizar o Brasil aí você fala tá mas o que que significa ucranizar o Brasil ah quem sabe sabe você entendeu a sutileza não é quem sabe sabe o que que significa isso o que que você tá querendo dizer com isso porque se você tornar explícito eu tenho a chance de dizer que sim ou que não por isso que tem que tomar muito cuidado com essas ideias que não são passadas com significado exato porque numa dessa a gente tá deixando passar uma coisa muito complicada principalmente num cenário de crise econômica de ressentimento vamos lembrar medo é e principalmente se você começa a ter um monte de coincidência sabe então assim ah apareceu um símbolo aqui aí depois ah outro símbolo aqui ah um terceiro símbolo ali aí todo mundo ah não imagina coincidência ah não tem nada ai não nem sei o que ai é apareceu olha e aí você fala pô mas tá aparecendo um monte de símbolo aí complicado e as pessoas não repudiam de forma explícita ideologias supremacistas por exemplo porque né eu tô aqui eu me posiciono eu repudio de forma veemente explícita qualquer ideologia que parte de uma premissa da superioridade de uma raça em relação a outra sem nenhum problema ai eu também gente já vai me avisando o que que significa aí pra eu nunca fazer uma coisa sem querer entendeu que pavor tô apavorada precisa prestar atenção nos símbolos porque também a linguagem da internet facilita que você vê ali um nickname com um símbolozinho que você não sabe nem o que significa e de repente você tá entrando nessa onda a gente teve no Brasil um episódio recente você lembra do Roberto Alvinho secretário de cultura não um dos pontos mais importantes do nazismo foi a propaganda nazista e o ministro da propaganda nazista era um cara chamado Goebbels a gente teve um secretário de cultura na gestão Bolsonaro que fez um pronunciamento e imitou o Goebbels assim imitou mesmo cenário mesma música a mesma fala do discurso e aí no fim das contas ele caiu mas é porque foi explícito demais entendeu a dificuldade e aí nesse contexto então vamos lá de ideias que sobrevivem de supremacia racial então da superioridade de uma raça em detrimento de outras e ideias fascistas que justificam a violência a aniquilação do que pensa diferente o regime totalitário a gente vê surgindo nos últimos dias manifestações que se dizem antifascistas então contra as ideias fascistas neofascistas e também muitas manifestações e agora falando de raça mas numa questão mais envolvida com o racismo estrutural que são as manifestações antirracistas porque a gente tem essas teses essas teorias supremacistas bizarras mas que existem e a gente tem também um racismo nos Estados Unidos que a gente tem visto todas as manifestações mas também aqui no Brasil que está em toda estrutura da nossa sociedade por isso que a gente fala num racismo estrutural a nossa sociedade roda e se reproduz para manter essa configuração das coisas que colocam os negros numa posição muito ruim e é por isso que a gente tem que trabalhar para que as coisas mudem então de um lado você tem essas manifestações antirracistas a gente fala dos Estados Unidos esse lema do Black Lives Matter um super professor que estuda isso que dá aula na Duke University nos Estados Unidos e uma das disciplinas dele chama Black Lives Matter e algumas pessoas aparecem falando All Lives Matter então não é vidas negras importam todas as vidas importam sim gente todas as vidas importam mas quais são as vidas que estão mais em risco nesse momento então entende como é complicado assim essa coisa do discurso que deslegitima uma luta que é absolutamente legítima são coisas muito complexas e essas manifestações antifascistas aí você vai entrar num terreno ainda mais complicado por quê? vou falar um negócio que não acho que as pessoas vão entender se as pessoas quiserem tem um pouco eu posso deixar o livro o dicionário de política do Bob eu falo um pouco disso mas quando você tem o fascismo lembra que eu falei que algumas pessoas entendem que o fascismo é um fenômeno lá da Itália naquele tempo outras pessoas que entendem que ele aconteceu com um núcleo parecido em outros lugares também existem interpretações diferentes sobre o que foi o fascismo existe uma interpretação marxista vinda lá do Marx que basicamente vai falar que o fascismo é uma ditadura da burguesia que numa realidade de crise do capitalismo precisa dar um jeito de conseguir continuar dominando o rolê ali e de outro lado vão ter pessoas com pensamento mais alinhado com a ideologia liberal que vão colocar o fascismo e o comunismo como dois regimes totalitários muito parecidos então a partir da diferente maneira com que as pessoas olham o fenômeno do fascismo elas vão se colocar como antifascistas defendendo coisas diferentes e que conflitam então não dá pra você achar também que só existe um movimento de contraposição ao fascismo existe mais de uma maneira de você se contrapor a uma ideia fascista e você diverge do outro grupo que também é contra o fascismo mas que discorda de você zona né mas é isso então o que que tem acontecido agora que eu acho que é importante diante dessa escalada de um discurso que flerta com o autoritarismo e com ideias neofascistas e neonazistas tem existido um movimento de união de pessoas que não tem ideias exatamente iguais que discordam em muitos aspectos mas que se uniram contra essas ideias tipo basicamente assim olha Anitta eu discordo muito de você em relação a diversas coisas mas eu concordo com você que a gente não tem que acenar para uma ideologia neofascista ou neonazista então vamos brigar contra isso juntos entendi tá então esse é um movimento que a gente tem observado é uma unanimidade? não tem gente que fala contra essa união? sim é uma o que? unanimidade ah ah tá não então mesmo em relação a essa união essa frente ampla então uma galera que não necessariamente concorda em tudo mas que vai se opor a essa ascensão de um discurso autoritário não tem consenso mas é o que a gente tem observado e aí já fazendo uma transição para o que a gente pode falar na semana que vem que a gente pode falar um pouco mais de ditadura e aí passa para a arte na ditadura no Brasil é as pessoas indo para a rua por exemplo você viu esses dias que as pessoas foram para a rua com faixa pedindo intervenção militar viu? aí cinco isso eu não vi não então tá não é novidade tá no Brasil tem muito então as pessoas já fazem algum tempo principalmente as pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro é um cara que sempre apoiou sempre elogiou a ditadura militar brasileira que foi um período autoritário na história do Brasil tá inclusive elogiando pessoas que enfim são conhecidas por serem torturadores né já falou bem de tortura e tudo mais os seus apoiadores continuam fazendo esses elogios à ditadura pedindo a volta da ditadura militar e com faixas pedindo a volta do AI-5 e eu sempre falo que essas pessoas o AI-5 foi o período o pior período da ditadura militar o mais violento o mais horroroso enfim com a maior restrição de liberdade algo que ninguém deveria elogiar mas a minha sensação é que as pessoas vão pra rua pedindo o ato institucional número 5 o AI-5 sem saber exatamente o que elas estão defendendo porque se a gente hoje tivesse no AI-5 elas não poderiam fazer o que elas estão fazendo que é ir pra rua se manifestar entende a a loucura então por isso que eu digo eu tô com muito medo o que eu faço eu faço um forão aqui em casa vai fazer não eu acho se alguém me matar aqui na hora me prender com as duas minhas lives o que que eu o que que eu acho que é uma coisa muito importante pra gente fazer é a gente tem visto nos eu acho nos últimos anos uma política que se alicerça que se sustenta no ódio no medo na repulsa no ressentimento a gente não e na intolerância né as pessoas não toleram de jeito nenhum quem pensa diferente meu Deus do céu é é aterrorizante você não pode ter uma opinião que você vai ser morto por ter essa opinião que as pessoas vão acabar com você de pensar diferente tá assim uma coisa tá muito por isso que a gente tem que insistir na ideia de tolerância né de convivência com o diferente e mais até eu fiz você assistiu o documentário da Michelle Obama? não mas já tá na minha listinha eu tava assistindo na verdade um outro que é do Jeffrey Epstein que era amigo de várias pessoas lá do governo do Trump de várias pessoas e depois descobriram várias coisas ele acobertava uma questão de tráfico de pessoas uma loucura então acabei esse agora tô terminando o Handmaid's Tale aí eu vou pra isso é porque o que que se você começar a ver os slogans de campanha então assim hoje nos Estados Unidos o Trump era o que? America First o Obama era Yes We Can você percebe que tem uma diferença de tom e de proposta? um é competitivo o outro é esperançoso e a gente tá preso nessa lógica competitiva agressiva violenta intolerante então a gente precisa começar a enaltecer o valor da tolerância o valor da esperança o valor da gente pensar numa sociedade melhor mais fraterna o valor da gente rechaçar repudiar e condenar de forma explícita qualquer grupo qualquer ideia que parta do pressuposto de que uma raça é melhor que outra porque isso é o que justifica a violência contra o outro a naturalização da morte do outro sempre lembrando embora não precisasse disso porque a gente tem que se sensibilizar pelo outro mesmo que isso não se volte contra nós mas eu fiz recentemente uma entrevista com o professor Leandro Karnal que é historiador e eu enfim gosto aqui tô usando a autoridade dele porque estudou muitos anos e o que ele fala é as políticas genocidas que mataram um grupo específico de pessoas elas não acontecem de uma hora pra outra os alemães toleraram a ideologia nazista por muito tempo e no fim das contas em virtude da guerra a segunda maior vítima do nazismo porque a guerra decorreu disso foi o povo alemão então o monstrinho vai voltar pra te comer tem que estar atento e precisamos a gente precisa ficar muito atento com mensagem subliminar insinuação símbolo que a gente não conhece porque os pensamentos de extrema direita ligados a essas ideologias de supremacia racial se valem desses símbolos e se valem dessa tática de fazer mensagem subliminar porque aí você vai falar escuta você está defendendo um posicionamento neonazista ele fala não estou brincando não tem nada a ver ao mesmo tempo fala entendedores entenderão né então muito cuidado com isso principalmente se você é uma pessoa que se vê como enfim uma pessoa que partilha de alguns das pautas explícitas o que eu estou querendo dizer aqui vamos supor que você concorde com a política econômica tá que determinados líderes defendem mas você é uma pessoa que repudia de forma veemente uma ideologia neonazista e neofascista preste atenção pra não correr o risco de ser vinculado a isso se afaste disso entendeu porque isso é o absurdo é o intolerado eu quero acabar lendo um poema posso? pode e você tem os poemas gente eu tô com tanta saudade tô com saudade até disso é um poema do Brecht mas que ele na verdade tem outras versões tem a versão de um russo tem a versão de brasileiros enfim é o seguinte primeiro levaram os negros mas eu não me importei com isso eu não era negro em seguida levaram alguns operários mas não me importei com isso eu também não era operário depois prenderam os miseráveis não me importei com isso porque eu não sou miserável depois agarraram nos desempregados mas como tenho meu emprego também não me importei agora estão me levando mas já é tarde como eu não me importei com ninguém ninguém se importa comigo é isso gente o clima tá babado a gente precisa tomar uma uma diretriz no nosso pensamento só para e pensa até eu tô resolvendo tomar vocês não vão tomar aula não e assim vamos aos poucos vão estudando o que eu sempre digo é existe uma ampla liberdade de divergência dentro do tolerável o que a gente tá falando aqui é do intolerável sendo o intolerável a gente ainda pode discordar um monte sobre um monte de tema mas o intolerável é algo que a gente não pode chegar perto depois a gente discorda do montão de coisa não tem problema a gente senta discorda a gente discute a gente continua discordando a gente concorda sei lá se alguém mudar de ideia tá tudo certo mas pro intolerável a gente não faz concessão e isso tem que estar muito claro porque senão não é só o outro que corre risco a gente corre risco também arrasou amiga vou deixar a live salva aqui no feed semana que vem sexta-feira de novo a gente se encontra mais uma vez muita saudade também tô fazer coisas legais depois eu tenho que te ligar pra te contar umas fofocas que a gente só fica falando disso que é importante por favor deixando passar as fofocas e eu tenho que te contar algumas te amo também te amo beijo é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscrevam aqui no canal deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo com seus amigos tá bom beijo até mais e aí e aí e aí Vamos lá.